Mas antes, Lec, bota na tela, já separa aí primeiro a votação do bombeiro que disse que mandou Gilção porque foi chamado de mocinha. Antes da gente subir o vídeo, eu só quero lembrar a todos, já estamos chegando a quase mil pessoas ao vivo, então sobe o like aí, família, vamos bater 500 likes no começo da nossa live, não perde tempo, que então no começo da live. E lógico, eu lembro sempre, falta pouco pra gente atingir os 800 mil inscritos aqui no Link Podcast, não perde tempo, inscreva-se agora, até pra você poder participar da promoção do iPhone 16, tem que ser inscrito aqui no Link Podcast, aponte seu celular pro QR Code que tá aqui na tela e você faz um cadastro super rápido porque no final da fazenda nós vamos sortear 16 iPhones 16 aqui no Link Podcast, não é brincadeira não, então inscreva-se e vem participar. Bora ver aí a votação e o Gilção sendo votado pelo Yuri Bobão, ou não? Vamos ver. Seguir, ver como é que era o jogo e hoje quem vai pro primeiro banco, eu quero que saia da fazenda desse primeiro dia é o Gilção. Gilção, primeiro banquinho é todo seu, é claro que eu quero saber se você tava esperando esse voto direto do Yuri. Então, já esperava já há algum tempo, Adri, por conta até do começo da história que ele tá usando pra justificar tudo isso. A gente vai ver alguns relances porque temos muito vídeo das tretas que aconteceram agora pra mostrar, mas eu quero saber de vocês o seguinte, o Bombeiro votou no Gilção porque foi chamado de mocinha. Óbvio que pra uma parte do público se pega mal, tem outra parte que não tá nem aí, falar, ah, Bombeiro, aí tá sendo mocinha de novo. Eu vi gente falando assim ontem também na internet. Agora, nessa história toda e nessa rivalidade, Gabi, o que você tá achando de Bombeiro contra Gilção, Gilção contra Bombeiro? Eu acho que o Gilção, ele não tem muita personalidade. E o momento que ele tem do ao vivo dele, ele não consegue concluir o raciocínio de uma forma que as pessoas não interpretem mal. Mas eu entendi o que ele quis dizer com o termo mocinha. E eu acho tão chato já todo esse mimimi, mimimi, mimimi que a gente tem todos os dias e as pessoas levam tão ao pé da letra que eu acho que falta um pouco de interpretação. Entretanto, eu não gosto do Gilção. Você não curte o jogo do Gilção? Não tem jogo, né? Não tem muito jogo. Você, Caio, o que você acha do Gilção? Será que ele volta hoje? Ele tem grande chance na prova de aprender, né? Eu acho que, inclusive, foi muito... Quem que foi que não... O Bombeiro deu uma cobrada na Luana por ela não ter vetado o Gilção. Exatamente, porque, por exemplo, assim, sendo os três de prova, eu sou só a Luana, o que eu vou pensar? Pô, o Gilção ali malha pra caramba, condicionamento físico lá em cima. Vou querer competir com o Fernando, por exemplo. Na estratégia, né? Pensando na prova. Eu acho que o Gilção, como muitas pessoas do grupo do Zé Love, eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade de jogar dentro do jogo. Eu acho que eles se escondem atrás do grupo e, se você for ver, muitos deles não têm opinião própria. Eu acho que o que está acontecendo nessa fazenda, e, óbvio, mérito do Zé Love, que puxou essa liderança, e ele está sendo, na minha visão, o único beneficiado desse grupo, quando você assume a liderança de um grupo, quando se fala de grupo, vem quem na cabeça? O Zé Love, então, o Gilção é só mais um integrante do grupo do Zé Love, que as opiniões dele são sempre pautadas em cima da opinião do grupo. Então, eu acho que o Gilção, ele está perdendo sem a oportunidade de jogar. Começou muito bem, porque o Yuri veio pra cima dele, completamente sem nenhum motivo. Começou a jogar a história dele aqui de fora. O Gilção me chamou muita atenção no começo do jogo, achei que ele fosse saber aproveitar essa oportunidade. E se escondeu, se escondeu. Então, de lá pra cá, eu vejo ele só como uma marionete, infelizmente, do grupo. Aliás, tem uma curiosidade nesse programa, porque eu falo isso aqui diariamente. O Zé Love começou como o excluído, e o Sasha, capitão do barco, do grupão. O jogo virou completamente, hoje o Zé Love é o capitão do grupão, porque o grupinho deixou de ser grupinho e virou grupão, e o Sasha virou excluído. Agora, uma coisa que é curiosa, nos dois, é que os dois têm uma coisa que um aponta no outro, seus cãos de guarda. Exatamente. O Sasha é o único beneficiado do grupo dele. O próprio Yuri fala, não, Sasha, você deve ser o protagonista. Só falta o Yuri falar, leva o prêmio aqui, Sasha. Eu vou te levar até a final. Quer uma ovinha na boca? É, quer alguma coisa? E aí falam muito assim, ah, o Zé Love tem os seus cãos de guarda. Sidney, Isaac, Gilção. Aí o Zé Love, olha, você também tem seus cãos de guarda. Yuri, Guivieiro, etc. E ambos os grupos têm desconfiança sobre os integrantes desse grupo, tanto o Sasha quanto o Zé Love. E o Sasha agora está desconfiando de Luana, que obviamente eu também desconfiaria, não acreditaria em nada, mas para mim seria conveniente se eu fosse chefe de um grupo pequeno, puxar mais uma pessoa para me ajudar na hora da estratégia do voto. Então? A regra número um, vai para a reality e não entre em grupo, pelo amor de Deus. Obrigado.